Música Que rufem os tambores Foi dada a largada para o Carnaval 2017 em Jacareí É um carnaval econômico, digamos, com 20% a menos de orçamento Porém com mais atrações, com 18 atrações Que passa por atividades junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, no Trânsito Seguro Que passa por filme, que passa por exposição, por marchinha Marchinha do Baile à Terceira Idade também E o pessoal que vai organizar o pulo e o encontro das escolas de samba O ritmo do primeiro ensaio para o evento foi marcado pela descontração e união Nós estamos aqui comemorando a união das agremiações Nós temos aqui a Unidos, estamos na quadra da Unidos do Alco, aqui no Jardim São José O pessoal do Jacarezão lá do Parque Meia Lua também está aqui Luz do Amanhã também, Santa Helena, Estrela Cadente E também a agremiação Mocidade do Morro Então é uma junção das agremiações, das escolas de samba Juntando toda a comunidade aí em um projeto fantástico O presidente da Unidos do Alco diz que as escolas entendem o momento econômico da cidade Mas que isso não vai diminuir a animação da festa Tendo em vista a dificuldade que as cidades estão passando O momento de crise que aconteceu E uma recuperação aí da nossa economia As escolas de samba entendem esse período crítico que a economia vem passando E a gente está fazendo um carnaval juntos com a fundação Estamos se tornando parceiros mais fortes através da Associação Jacareense do Samba E a união das escolas vai fazer que a gente tenha um grande evento esse ano Diferente do que a gente está acostumado, que são os desfiles das escolas de samba Porém, com muita garra, com muita alegria que as escolas sabem fazer Rafael e Tatiana fazem parte da bateria Para eles, cair na folia do carnaval é herança dos pais Eu toco no carnaval desde os meus 10 anos de idade Meu pai, na verdade, que já saía na escola de samba E levava a gente junto A gente gosta muito do carnaval mesmo Faz uns anos aí já que a gente está nessa luta aí mesmo Acho que é desde criança Porque minha mãe já saía Então eu vim desde criança Eu comecei a sair aqui Então acho que ver os meninos tocar Porque aqui não tinha menina Então acho que foi o que me motivou mais a entrar O carnaval desse ano promete uma programação voltada para a família e para todo o público Inclusive a melhor idade Nós temos uma programação específica para o público da terceira idade E muitas programações nos bairros atendendo aí a criançada Também envolvendo atividades aí como exposições, filmes Reaproximando e ressignificando o carnaval como algo cultural de Jacareí Apesar de lamentar não ter o tradicional desfile na avenida O presidente da Associação Jacareense do Samba está esperançoso para o carnaval do ano que vem Infelizmente a gente vai ter que seguir a programação da administração passada Que era aquele carnaval de marchinha e carnaval tipo matinê Nas escolas de samba Naquelas que tem quadra e aqui não tem quadra fazendo o bairro Mas se Deus quiser o ano que vem A gente já consegue botar esse carnaval na avenida de novo E se Deus quiser arrastar o vale do Paraíba para cá Para o carnaval desse ano O mestre de bateria revela os segredos que não vão deixar ninguém parado Animado e com bastante ousadia O mestre de bateria